Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Sousa e no vídeo de hoje vamos fazer mais um exemplo de projeto em máquina de estados. Então, o exemplo pede para projetar uma máquina de estados correspondente a um somador serial. A máquina de estados possui duas entradas, denominadas de A e B, correspondente aos dois bits a serem somados e uma saída denominada de S, que é igual ao resultado da soma de A com B. Para cada valor de soma de A e B, é gerado o resultado da soma S e um carryout que deve ser armazenado na máquina de estados para a próxima soma. Considere máquina de mude e utilize flip-flops tipo D. Como é que funciona esse circuito, antes de tudo? Então, o somador serial funciona dessa forma. Eu tenho dois bits a serem somados. Essas duas entradas A e B são entradas de um bit só. E S é uma saída também de um bit só que indica a soma. Só que o somador serial, a grande jogada dele é o seguinte. Vamos supor que eu queira somar dois números de quatro bits aqui. Número A, que é igual a 0, 1, 1, 0. E número B, que é igual a 0, 0, 1, 1. Esse aqui é 6. Esse aqui é 3. Vamos supor que eu queira somar esses dois números. O que acontece? Num somador que a gente estudou até o momento, que é o somador por propagação de carry, A gente coloca todos os bits de uma vez e a soma é gerada de uma vez só. Claro que tem todo aquele atraso de propagação dentro do somador, mas enfim, é como se a soma, todos os bits da soma fossem gerados de uma vez só. Para somadores pequenos, ah, somadores de 4, 8 bits, 16, 32, até dar certo utilizar aquela topologia. Mas vamos supor que você queira somar dois números de 1024 bits. Concorda que o circuito vai ficar gigantesco. Então existe uma topologia que o pessoal chama de somador serial, em que você soma dois pares de bits, ou seja, um bit de A e um bit de B, gera um bit de soma. E dentro da máquina de estados, vamos colocar entre aspas, em muitas aspas, fica armazenado o bit de carryout para a próxima soma entre dois bits. Ou seja, em um somador serial, a cada pulso de clock você passa dois bits a serem somados e gera um bit de soma. Ou seja, se você for somar dois números de 1024 bits, como cada bit da soma é gerado por um pulso de clock, então você vai demorar 1024 pulso de clock para gerar a soma. Ah, professor, mas é um somador lento. É um somador lento, mas é um somador que é utilizado nessas situações que você tem uma grande quantidade de bits a serem somados, porque nesse caso você reduz o tamanho do seu circuito. Esse somador serial aqui que a gente vai projetar, embora o exemplo que a gente está dando aqui seja para somar soma de 4 bits, mas você pode colocar ele para somar 4096 bits, ou seja, duas entradas de 4.096 bits, de 8.192, quantos bits você quiser, ok? E você vai ver que ele é um circuitozinho relativamente pequeno. Então esse somador serial, vamos até melhorar um pouquinho o desenho dele, ele recebe dois bits a serem somados e ele também tem uma entrada aqui, que é a entrada de clock, ou seja, ele é uma máquina de estados, a conhecida MDE. Então vamos supor que eu queira somar esses dois números aqui, 0, 1, 1, 0 e B igual a 0, 0, 1, 1. No meu primeiro pulso de clock, o que eu vou fazer? Eu vou passar o bit menos significativo de A e o bit menos significativo de B, ou seja, o bit 0 de A e o bit 0 de B. O somador serial gera a soma, ou seja, aqui vai dar igual a 1 e dentro dele vai armazenar o bit de carry. Então nesse momento, qual o bit de carry que está armazenado aqui no meu somador serial? Aqui a minha saída S e aqui eu vou colocar qual carry que está armazenado. Qual carry que está armazenado aqui? Carry aqui vai ser igual a 0. E esse carry, ele vai ser utilizado para a próxima soma. Então, no próximo pulso de clock, no pulso T2, eu passo o bit 1 de A e o bit 1 de B. E somo. 1 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 0. E esse carry, ele fica guardado dentro da máquina de estados para a próxima soma. Então lá no pulso T3, o que eu vou fazer? Passo o bit 2 de A, passo o bit 2 de B. Só que eu tenho um carry armazenado, então somo com esse carry também. Então aqui eu vou somar quanto? 1 do carry, mais 1, que é o bit de A, mais 0, que é o bit de B. 1 mais 1 mais 0 vai dar 0 e vai gerar um carry, que é o carry 1, que vai estar guardado dentro da máquina de estados. Para o próximo pulso de clock, que é o pulso T4. No pulso T4, eu passo o bit 3 de A e o bit 3 de B. Somo junto com o carry. Qual o valor do carry aqui? É 1. Então eu vou somar 1 mais 0 mais 0 vai dar 1. E termina aqui o processo de soma. Sempre lembrando que o carry, ele ainda fica armazenado o carry. Ou seja, o carry, a diferença aqui de um somador serial para um somador de propagação de carry, é que o carry está armazenado dentro da máquina de estados. Ele não é propagado, ele está guardado dentro da máquina de estados para a próxima soma. Então vamos projetar esse somador serial utilizando máquina de estados. E o exercício ele pede para utilizar uma máquina de muro e utilizar flip-flops tipo D. Passo 1 é escolher a topologia da máquina. A gente não tem escolha. Vamos utilizar a topologia de muro. Ou seja, a saída depende apenas do estado atual. Então vamos ao passo 2, que é obter o diagrama de transição de estados. Aqui nesse exercício é mais fácil, antes de a gente obter o diagrama de transição de estados, ver quais são os estados possíveis para a minha máquina. Olha, eu tenho 4 situações possíveis para um somador completo. Para um somador de 2 bits, no caso, que é o que eu quero projetar de forma serial. Ou eu posso ter a soma igual a 0 com o carry igual a 0. Ou eu posso ter soma igual a 1 com o carry igual a 0. Eu posso ter soma igual a 0 com o carry igual a 1. Ou eu posso ter soma igual a 1 com o carry armazenado igual a 1. Então, eu vou chamar estado A, o estado que representa que o resultado da soma é 0. E o carry gerado pelaquela soma foi igual a 0. O B, o resultado que indica que a soma dos 2 bits é igual a 1. E o carry gerado pelaquela soma foi igual a 0. O estado C, eu vou dizer que a soma gerada foi igual a 0. E o carry gerado pelaquela soma é igual a 1. E o estado D, eu vou dizer que é o estado associado à soma igual a 1. Com o carry gerado pela soma igual a 1. Essas são as 4 situações possíveis que eu tenho para a minha operação de soma. Não tenho outra, só tenho essas 4. A soma de 2 bits pode ser igual a 0 com o carry igual a 0. A soma de 2 bits pode ser igual a 1 com o carry igual a 0. A soma de 2 bits pode ser igual a 0 com o carry igual a 1. Ou a soma de 2 bits pode ser igual a 1 com o carry igual a 1. Não tenho outra solução. Vamos começar da situação inicial. Ou seja, o meu circuito está desenergizado. Inicialmente, o meu circuito está no estado A. No estado A, a minha saída é igual a 0. Por quê? Porque a saída do meu somador serial, como está indicado aqui, é o bit de soma. Então, a minha saída é igual a 0. No estado B, a minha saída é igual a quanto? É igual a 1. Sempre lembrando que a saída desse somador serial é o bit de soma. E eu estou dizendo que o estado B é aquele que a soma é igual a 1 e o carry é igual a 0. Ah, professor, mas o carry é igual a 0. O carry não é saída da minha máquina. O carry é uma coisa que fica guardado dentro da máquina de estados. O estado C, a minha saída é igual a 0 e o carry é igual a 1. E no estado D, a minha saída é igual a 1. Sempre lembrando, novamente reforçando, a saída desse somador serial é o bit de soma. O carry fica guardado dentro do somador serial. Então, quais são as entradas, vamos colocar aqui as entradas, da minha máquina de estado. As minhas entradas é A e B. Então, para cada estado, eu tenho quatro situações possíveis. Eu tenho A e B, 0, 0. A e B, 0, 1. A e B, 1, 0. A e B, 1, 1. O que eu vou fazer é o seguinte. Para cada um desses estados, eu vou ver qual é o estado próximo para 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Como é que eu faço isso? É ridículo. É só você somar os dois bits e vai ver qual é a situação que vai cair. Por exemplo, vou começar do estado A. No estado A, meu bit de carry é igual a 0, ok? Então, eu tenho meu bit de carry igual a 0. Se as minhas entradas forem iguais a 0, 0, o que eu estou fazendo? Eu estou somando A, que é 0, com B, que é 0, com o carry. Ah, professor, eu tenho que somar com o carry? Claro que tem. Então, eu estou somando 0, com 0, com 0. O 0 do A, o 0 do B e o 0 do carry, que é do próprio estado A. Quando eu somo 0 de A, com 0 de B, com 0 de carry, qual é o resultado disso? É 0, com carry 0, não é? 0 mais 0 mais 0, é 0, com carry 0. Qual é o estado que representa somar 0, com carry 0? É o estado A. Então, caso a minha entrada for igual a 0, 0, meu próximo estado é A. Ah, professor, se minha entrada A for igual a 0 e minha entrada B for igual a 1, qual o resultado aí? Aí eu somo o bit de A com o bit de B, mais o bit de carry, que no estado A, ele vale 0. Então, eu estou somando A igual a 0, mais B igual a 1, então eu estou somando 0, mais 1, mais o carry, que no estado A vale 0. Então, eu estou somando 0, mais 1, mais 0. Qual o resultado dessa soma? É 1, com carry 0. Qual o estado que representa somar 1, com carry 0? É o estado B. Então, do estado A, caso a minha entrada for 0, 1, eu vou para o estado B. Caso a minha entrada seja igual a 1, 0. Estou no estado A, meu carry é igual a 0. Então, eu estou somando 0, do carry, mais 1, mais 0. 0, mais 1, mais 0, dá quanto? Dá soma 1, com carry 0. Qual o estado que representa soma 1, com carry 0? É o estado B. Então, do estado A, eu vou para o estado B, quando a minha entrada também for igual a 1, 0. E caso a minha entrada for igual a 1, 1, eu estou no estado A, o carry vale 0. A minha entrada A é igual a 1, minha entrada B é igual a 1. Então, eu estou somando 0, mais 1, mais 1. 0, mais 1, mais 1, dá quanto? Dá 0, com carry 1. Qual o estado que representa 0, com carry 1? É o estado C. Então, do estado A, eu saio para o estado C, caso a minha entrada for igual a 1, 1. Analisei todas as possíveis condições de transição associada ao estado A. Analisei. Agora, vou para o estado B. No estado B, qual é o meu bit de carry? É o bit 0. Então, eu estou no estado B, meu bit de carry é igual a 0. Eu recebo A igual a 0 e B igual a 0. A igual a 0 e B igual a 0, com o bit de carry igual a 0, que é do próprio estado B, qual o resultado dessa soma? Eu somo 0, mais 0, mais 0, mais 0. Qual o resultado disso? É 0, com carry 0. Qual é o estado que representa 0, soma 0, com carry 0? É o estado A. Então, do estado B, eu saio para o estado A, caso a minha entrada for igual a 0, 0. Estou no estado B, recebo 0, 1. No estado B, meu bit de carry é igual a 0. Se eu recebo 0, 1, qual o resultado dessa soma? Eu estou somando 0, do carry, mais o 0 de uma entrada, mais o 1 da outra entrada. Então, é 0, mais 0, mais 1. Qual o resultado disso? 0, mais 0, mais 1, dá 1, com carry 0. Qual é o estado que representa 1, com carry 0? É o estado B. Então, do estado B, eu vou, permaneço no estado B, caso a minha entrada seja igual a 0, 1. Caso a minha entrada seja igual a 1, 0. Então, eu estou no estado B, minha entrada é igual a 1, 0. Qual a soma que eu estou fazendo? O 0 do carry do estado B, mais 1 da primeira entrada, mais 0 da outra entrada. Então, estou somando 0, mais 1, mais 0. Qual o resultado dessa soma? De 0, mais 1, mais 0. Vai dar 1, com carry 0. Qual o estado que representa 1? Somar 1, com carry 0, é o estado B. Então, caso a minha entrada for igual a 1, 0, eu permaneço no estado B. E caso eu receba a entrada 1, 1, qual a soma que eu vou fazer? No estado B, o valor do meu carry é igual a 0. Recebo 2 bits 1. Então, qual a soma que eu faço? O 0 do carry, mais 1 da primeira entrada, mais 1 da segunda entrada. Então, eu estou somando 0, mais 1, mais 1. 0, mais 1, mais 1, dá quanto? Dá a soma 0, com carry 1. Qual o estado que indica somar 0, com carry 1? É o estado C. Então, do estado B, eu saio para o estado C, caso a minha entrada for igual a 1, 1. Pelo amor de Deus, não se confundam. Você soma com o bit de carry, não é com o bit da soma. Então, no estado B, embora o resultado da soma seja igual a 1, o carry é igual a 0. É com o carry que você soma. Sempre se lembra da estrutura do somador. Você soma com o carry. No estado C, o meu bit de carry é igual a 1, ok? Caso a minha entrada for igual a 0, 0. Qual a soma que eu estou fazendo? 1, mais 0, mais 0. Qual o resultado de 1, mais 0, mais 0? O resultado de 1, mais 0, mais 0 é soma 1, com carry 0. Qual o estado que representa soma 1, com carry 0? É o estado B. Então, no estado C, eu vou para o estado B, caso a minha entrada for igual a 0, 0. No estado C, caso a minha entrada for igual a 0, 1. No estado C, o meu bit carry vale 1, ok? Então, qual a soma que eu estou fazendo aqui? 1 do bit de carry, que é do próprio estado C, mais 0 da primeira entrada, mais 1 da segunda entrada. Então, eu estou somando 1, mais 0, mais 1. Quanto é 1, mais 0, mais 1? É soma 0, com carry 1. Qual o estado que representa soma 0, com carry 1? É o estado C. Então, caso a minha entrada for igual a 0, 1, eu permaneço no estado C. Caso a minha entrada for igual a 1, 0, qual a soma que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a soma do carry 1, que é do estado C, mais o bit 1 de uma das entradas, mais 0 da outra entrada. Então, eu estou somando 1, mais 1, mais 0. Qual o resultado de 1, mais 1, mais 0? É 0, com carry 1. Qual o estado que indica soma 0, com carry 1? É o estado C. Então, caso a minha entrada for igual a 1, 0, eu permaneço no estado C. A última condição das entradas associadas ao estado C, é caso as minhas entradas for igual a 1, 1. Estou no estado C, o bit de carry vale 1. Uma das entradas vale 1, e a outra entrada vale 1. Qual a soma que eu estou fazendo? 1, que é do bit de carry do estado A, do estado C, mais 1 de uma das entradas, mais 1 da outra entrada. Então, a soma que eu estou fazendo é 1, mais 1, mais 1. Qual o resultado de 1, mais 1, mais 1? É soma 1, com carry 1, que é representado pelo estado D. Então, caso a minha entrada for igual a 1, 1, eu saio do estado C e vou para o estado D. Vamos agora para o estado D, que é o nosso último estado que a gente tem que canalizar. Estou no estado D, meu bit de carry vale quanto no estado D? Vale 1. Caso as minhas entradas for igual a 0, 0, qual a soma que eu estou fazendo? 1 do carry, mais 0, mais 0 das duas entradas. Então, estou fazendo 1, mais 0, mais 0. Quanto é 1, mais 0, mais 0? O resultado da soma é 1, com carry 0. Qual o estado que indica somar 1, com carry 0? É o estado B. Então, caso as minhas entradas for 0, 0, eu permaneço no estado B. Vou para o estado B, na verdade. Estou no estado D, meu carry é igual a 1. Recebo a entrada valendo 0, 1. Qual o resultado dessa soma? 1, mais 0, mais 1. 1, mais 0, mais 1, vale quanto? Vale 0, com carry 1. 0, com carry 1, é representado por qual estado? 0, com carry 1, é representado justamente pelo estado C. Então, caso as minhas entradas for igual a 0, 1, eu vou para o estado D, vou para o estado C. Estou no estado D, meu carry é igual a 1. Recebo a entrada valendo 1, e a outra entrada valendo 0. Qual o resultado dessa soma? 1, mais 1, mais 0. Qual o resultado de 1, mais 1, mais 0? É soma igual a 0, com bit de carry igual a 1. Qual o estado que indica soma igual a 0, com bit de carry igual a 1? É o estado C. Então, caso a minha entrada for igual a 1, 0, eu saio do estado D, vou para o estado C. E, por fim, caso a minha entrada for igual a 1, 1, qual é o meu próximo estado? Estou no estado D, meu bit carry vale igual a 1. Recebo em uma das entradas um bit 1, e na outra entrada recebo o bit 1. Qual o resultado dessa soma? De 1, mais 1, mais 1. 1, mais 1, mais 1, é soma 1, com carry 1. Qual o estado que indica soma 1, com carry 1? É o estado D. Então, caso eu receba a entrada 1, 1, eu permaneço no estado D. E aqui está o nosso diagrama de transição de estados. Passo 3 é a codificação. Nós temos 4 estados na nossa máquina de estados, então, eu vou precisar de duas variáveis de estado. Essas variáveis eu chamar de E1 e E0. E para cada estado, eu vou associar uma combinação de E1 e E0. Por exemplo, para o estado A, eu vou associar a E1 igual a 0 e E0 igual a 0. Para o estado B, eu vou associar a E1 igual a 0 e E0 igual a 1. Para o estado C, eu vou associar a E1 igual a 1 e E0 igual a 0. E para o estado D, eu vou associar E1 igual a 1 e E0 igual a 1. Então, essa é a codificação que eu vou utilizar. Passo 4 é a escolha do flip-flop. O exercício é bem claro em pedir para escolher o flip-flop tipo D. Vamos ao nosso passo 5, que é obter a tabela de transição de estados. Então, aqui eu vou relacionar o estado atual. Estado próximo para as entradas AB igual a 00, 01, 1011 e a saída S. Então, o estado atual A com a entrada 00, meu próximo estado é A. Então, aqui eu coloco A. Estado atual A com a entrada 01, meu próximo estado é B. Então, aqui eu coloco B. Estado atual A com a entrada 10, meu próximo estado é B. Então, aqui eu coloco B. Estado atual A com a entrada 11, meu próximo estado é C. Então, aqui eu coloco C. A saída do estado A é igual a zero. Então, aqui eu coloco zero. Continuando, nós temos estado atual B com entrada 00. Estado atual B com entrada 00, meu próximo estado é A. Então, aqui eu coloco A. Aqui nós temos estado atual B com entrada 01. Estado atual B com entrada 01, meu próximo estado é B. Então, aqui eu coloco B. Depois, nós temos estado atual B com entrada 00. Estado atual B com entrada 00. Meu próximo estado é B. E aqui nós temos estado atual B com entrada 11. Estado atual B com entrada 11. Meu próximo estado é C. Então, aqui eu coloco C. A saída do meu estado B é igual a 1. Então, aqui eu coloco saída igual a 1. Na próxima, nós temos estado atual C com entrada 00. Estado atual C com entrada 00. Meu próximo estado é B. Então, aqui eu coloco B. Na próxima, nós temos estado atual C com entrada 01. Estado atual C com entrada 01. Meu próximo estado é C. Então, aqui eu coloco C. Na próxima célula, nós temos estado atual C com entrada 01. Meu próximo estado é C. Então, aqui eu coloco C. Na próxima célula, nós temos estado atual C com entrada 01. Estado atual C com entrada 01. Meu próximo estado é D. E a saída do estado C, ela é igual a 0. Nesse caso aqui, ela é igual a 0. Aqui nós temos estado atual D com entrada 00. Estado atual D com entrada 00. Meu próximo estado é B. Então, aqui eu coloco B. Na próxima célula, nós temos estado atual D com entrada 01. Estado atual D com entrada 01. Meu próximo estado é C. Mesma coisa, né? Para D, já para ganhar tempo. Quando a entrada é 10, meu próximo estado é C. Então, já para ganhar tempo. Quando a entrada é 01, meu próximo estado é C. Para a entrada 10, meu próximo estado é C. Estado atual D com entrada 01. Meu próximo estado é D. Então, aqui eu coloco D. Na saída do estado D, ela é igual a 1. Então, aqui eu coloco igual a 1. Só que para implementar o nosso circuito, nós precisamos que essa tabela transando estados esteja na forma binária. É o que a gente vai fazer agora. Então, muito bem. Nós temos aqui a nossa tabela de transação de estados na forma binária. Essas quatro primeiras linhas correspondem às variadas de estado atual 00, que é o estado A. Essas quatro linhas seguintes, às variadas de estado atual 01, que é o estado B. Essas quatro linhas seguintes, às variadas de estado atual 10, que é o estado C. E essas quatro últimas linhas aqui, às variadas de estado atual 11, que é o estado D. Então, vamos preencher essa tabela transando estados na forma binária. Primeira linha corresponde ao estado atual A, com entrada 00. Meu próximo estado é A. Qualificado, fica 00, saída igual a 0. Próxima linha, nós temos o estado atual A, com entrada 01. Meu próximo estado é B. Coloco B na forma binária, que é 01, saída 0. Próxima linha, estado atual A, com entrada 10. Meu próximo estado é B. Então, eu coloco B na forma binária, que é 01, saída igual a 0. Próxima linha, nós temos o estado atual A, com entrada 11. Meu próximo estado é C. Coloco C, qualificado na forma binária, que é 10, saída igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual B, com entrada igual a 00. Estado atual B, com entrada 00. Meu próximo estado é A. Coloco A, qualificado na forma binária, que é 00. A saída do estado B, ela é igual a 1. Próxima linha, nós temos o estado atual B, com entrada 01. Estado atual B, com entrada 01. Meu próximo estado é B. Coloco B, qualificado na forma binária, que é 01. E a saída ali é igual a 1. A saída do estado B. Próxima linha, eu tenho o estado atual B, com entrada 10. Estado atual B, com entrada 10. Meu próximo estado é B. Coloco B, qualificado na forma binária, que é 01. E a saída do estado B, ela é igual a 1. Próxima linha, eu tenho o estado atual B, com entrada 11. 1. Estado atual B com entrada 1, 1. Meu próximo estado é C. Coloco o C codificado na forma binária que é 1, 0 e a saída ali é igual a 1. Na próxima linha, nós temos o estado atual C com entrada 0, 0. Estado atual C com entrada 0, 0. Meu próximo estado é B. Então, coloco o B codificado na forma binária, que é 0, 1 e a saída do estado C é igual a 0. Coloco 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual C com entrada 0, 1. Estado atual C com entrada 0, 1. Meu próximo estado é C. Coloco o C codificado na forma binária, que é 1, 0 e a saída do estado C é igual a 0. Próxima linha, eu tenho o estado atual C com entrada 1, 0. Estado atual C com entrada 1, 0 e o próximo estado é C. Então, coloco o estado C codificado na forma binária, que é 1, 0 e a saída do estado C que é igual a 0. Na próxima linha, eu tenho o estado C com entrada 1, 1. estado atual C com entrada 1,1, meu estado próximo é D então coloco o D codificado da forma binária que é 1,1 e a saída do estado C que é igual a 0 estado, na próxima linha eu tenho estado atual D com entrada 0,0 estado atual D com entrada 0,0 meu próximo estado é B coloco o B codificado na forma binária que é 0,1 e a saída do estado D ela é igual a 1 na próxima linha eu tenho estado atual D com entrada 0,1 estado atual D com entrada 0,1 meu próximo estado é C então coloco o C codificado na forma binária que é 1,0 e aqui eu coloco a saída do estado D que é igual a 1 na próxima linha eu tenho estado atual D com entrada 1,0 estado atual D com entrada 1,0 meu próximo estado é C então coloco aqui C codificado na forma binária que é 1,0 e a saída do estado D é igual a 1 e por fim eu tenho estado atual D com entrada 1, 1. Estatual D com entrada 1, 1. Meu próximo estado é D. Então, eu coloco o D codificado de forma binária, que é 1, 1. E a saída do estado D, ela é igual. E aqui está a nossa tabela de transição de estados. Vamos agora para o último passo, que é elaboração das expressões. Vamos agora para o nosso passo 6, que é elaborar as nossas expressões de excitação e de saída. Vamos facilitar aqui e vamos fazer no logSIM. Para fazer isso no logSIM, basta você clicar em projeto e clica aqui em analisar circuito. Na janelinha que abrir, você vai digitar as entradas e para essas expressões, as entradas são as variáveis do estado atual, que é E1 e E0, e as entradas do meu circuito, da minha máquina de estados, que é A e B. Aqui na aba de saídas, nós colocamos as saídas de excitação, que é D1 e D0. D1 é para a variável de estado E1, D0 é para a variável de estado E0. Sempre lembrando que eu estou utilizando flip-flop tipo D, então D1 é igual a E1+, D0 é igual a E0+. E eu tenho a minha saída S, que é a saída da minha máquina de estados. Clico aqui na aba de tabela, é que na minha aba de tabela eu consigo digitar a minha tabela de transição de estados. Então, vamos digitar. Vamos colocar aqui 0, 0, 0, que é a primeira linha, as saídas, né? Lendo em ordem, D1, D0 e S, as saídas é 0, 0, 0. Na segunda linha é 0, 1, 0. Na terceira linha é 0, 1, 0. Na quarta linha é 1, 0, 0. Na quinta linha é 0, 0, 1. Na sexta linha é 0, 1, 1. Na sétima linha é 0, 1, 1. Na oitava é 1, 0, 1. Na nona é 1, é 0, 1, 0. Na décima é 1, 0, 0. Na décima primeira é 1, 0, 0. Na décima segunda é 1, 1, 0. Na décima terceira é 0, 1, 1. Na décima quarta é 1, 0, 1. Na décima quinta é 1, 0, 1. E na décima sexta é 1, 1, 1. E se a gente clicar aqui em expressão, a gente já tem as expressões para D1, D0, que é bem grande, aliás, e S. Ok? Vamos aqui só copiar para ficar registrado, né? As expressões para D1, para D0 e para S. Então aqui é o nosso passo 6. São as nossas expressões. A expressão para D1 é quem? É AB ou é 1, B ou é 1, A. Essa é a expressão para D1. Para D0 a expressão vai ser quanto? Vai ser E1 negado, A negado, B ou é 1 negado, A negado, B negado ou é 1, A negado, B negado. Ou é 1, A negado, B e é para mim a saída S. Minha saída S é simplesmente igual a E0. Então um grande macete de fazer isso, a grande vantagem é que você pode clicar aqui em construir circuito. depois você vai clicar em ok e ele vai perguntar se você deseja substituir, você responde que sim e aqui no main ele já monta o circuito para você aqui facilita um pouco você montar a sua máquina de estados porque simplesmente você pode excluir D1 e D0, que são as entradas dos flipflops você vai em memória e adiciona um flipflop tipo D aqui para D1 e aqui para D0 você pode usar, apagar E1 e E0, que são as saídas dos flipflops e usar aqui uns túneis, então vamos aqui em conexão túnel, isso aqui é E1 e isso aqui é E0 e aqui em cima era E1 então eu vou criar um túnel aqui para E1 então quando eu estou fazendo um túnel aqui para E1, esse fio aqui é como se estivesse ligado aqui, o pessoal chama isso de túnel que literalmente está funcionando como um túnel e aqui é o túnel para E0 sinal de clock eu vou colocar como sendo um botãozinho para ter um controle um pouco melhor quando eu der o pulso de clock, então eu somo os dois bits vamos supor que eu queira somar A sendo 0,1,1,0 e B sendo 0,0,1,1, ou seja, A vale 6 e B vale 3 como é que vai funcionar esse somador serial? eu coloco os bits menos significativos, eu coloco os bits de A e B partindo da direita para a esquerda como se eu estivesse fazendo uma soma normal então eu coloco o bit 0 de A e o bit 0 de B então eu coloco A igual a 0 e B igual a 1 e dou um pulso de clock aqui e vou gerar a soma primeiro bit da soma, ele vale 1, está correto agora eu vou colocar o bit 1 de A e o bit 1 de B o bit 1 de A é igual a 1 e o bit 1 de B é igual a 1 e dou um pulso de clock, o que vai acontecer agora é que o meu bit da soma tem que ser igual a 0 pronto, dou um pulso de clock e o bit da soma é igual a 0 só que veja que quando eu somo 1 mais 1, o que vai acontecer? eu gerei um carry para a próxima soma ok? então esse carry, ele está armazenado aqui dentro da minha máquina de estados na forma de um estado então lá no meu próximo bit, eu vou botar na minha próxima soma eu vou colocar o bit 2 de A e o bit 2 de B bit 2 de A é igual a 1, bit 2 de B é igual a 0 eu vou somar nesse caso, veja que o seguinte eu estou somando quem? estou somando A valendo 1, B valendo 0 só que eu tenho um carry armazenado dentro da minha máquina de estados então esse carry, ele vale 1 então no caso, a soma que eu estou fazendo aqui é qual? 1 mais 0, que é a soma de A e B mais um carry que está armazenado dentro da minha máquina de estados que ele vale 1 então quando eu der o pulso de clock, a minha saída tem que ser igual a 0 minha saída aqui vai ser igual a 0 então o bit 2 da soma, ele vale 0 e eu tenho um carry armazenado na minha máquina de estados que é um carry igual a 1 porque a soma de 1 mais 1 mais 0 que foi a soma anterior o 1 do carry que já estava armazenado o 1 do bit 2 de A e o 0 do bit 2 de B essa soma é igual a 0 e gera um carry 1 para a próxima soma e agora eu boto os próximos bits de A e de B o bit 3 de A, ele é igual a 0 o bit 3 de B, ele é igual a 0 e como eu tenho um carry que está armazenado dentro da minha máquina de estados quando eu der um pulso de clock agora a minha saída vai ser igual a 1 pronto, minha saída é igual a 1 então veja que esse somador serial eu coloco as minhas entradas bit a bit bit 0 de A, bit 0 de B somo, gera o bit 0 da soma bit 1 de A, bit 1 de B somo, gera o bit 1 da soma bit 2 de A, bit 2 de B somo, gera o bit 2 da soma e assim por diante qual é a vantagem desse circuito aqui? esse circuito utiliza essas portas lógicas dessa forma aqui e do jeito que está aqui você pode somar sei lá, números de 4 bilhões de bits você pode usar quantos bits você quiser aqui para os seus operandos porque a estrutura do somador é exatamente a mesma mas você sabe que vai ter que somar bit a bit então essa é uma das vantagens do somador serial é porque o circuito ele é menor só que o processo de soma ele é mais lento então pessoal por hoje nós ficamos por aqui no vídeo de hoje vimos um exemplo de projeto de máquinas de status no próximo vídeo vamos ver um novo exemplo aí de projeto de máquinas de status então conto com todos espero que todos fiquem bem e até a próxima o que a gente vai ver